Vamos conferir as equipes aqui na LNF TV, nesta parceria com a TVN Esportes, a escalação do Açoeba, Andrei para o gol, Andrei Vargas tem a 3, o Fixo Boni com a 2, os Alas e a Lucas 7, Pedrinho 16 e o Valdim, número 13, Valdim que é o pivô da equipe do Açoeba. Vamos conferir agora o time do Joinville, o William, goleiro número 3, o Fixo Andrei 18, os Alas Xuxa 20, Caio 8 e o Dieguinho com 89, o Caio está voltando ao time hoje, depois de ficar fora na última partida, o técnico Daniel Júnior e o Neyman, o anotador, o cronometrista Elias Luiz Machado, autoriza o árbitro, a bola rola, começa o jogo, saída do Joinville. De média distância, acabou pegando muito embaixo, jogando para fora. Olha, o Açoeba apertando a série de bola, tem a chance, o goleiro William vai lá para ter aí o seu primeiro trabalho nesse, um bom jogo para você que está ligado aqui na LNF TV. Vem para o ataque, o Joinville, a batida para o gol, chegou o Andrei, bandou para o gol. O Isidoro, o Lima, o Rafinha, olha a batida, mais uma vez, chegando com perigo, o Joinville, e sentiu o goleiro, olha aí, de novo, na cobrança batida, e a bola bateu na cabeça, no rebote, no chute, no Caio, a bola bate. A Açoeba precisa melhorar a sua defesa na bola parada. Mais um escanteio, a batida, gol! É do Joinville! Caio, camisa 8, olha a cobrança do escanteio, a batida rápida, o Caio chegou de pé esquerdo, mandou para cima do goleiro Andrei, e não viu a bola. Bola vai para o fundo da rede, aberto, o placar em Venan Soares. De novo por este ângulo para você, olha a movimentação do Caio, como ele chega, e o goleiro não viu a cor da bola, essa é a verdade, Sandrinho. Vem a Açoeba, sai jogando com dificuldades, olha aí, não passa daí. Vem de novo, no meio, Genaro, mais uma vez, Andrei, fechou bem o goleiro. Ganhou bem, Joinville, chegando a batida para o gol e a defesa do goleiro Andrei. Vai se transformando no grande nome do primeiro tempo, o Andrei, vai sendo bombardeado. Olha a batida de novo, Andrei, estava na bola, mas ela vai direto para fora, não, houve desvio. E o Andrei chegou, parece para receber, olha o contra-ataque do Joinville, e pintou mais um, e a bola tocada, e a defesa do Andrei. De novo o goleirão Andrei, numa excelente participação, de novo o lance para você. Olha como desce a batida, o Andrei estava ali, desvio. O Joinville, mas a Açoeba recupera a bola, tem a chance do empate a batida para fora. Chegou o Valdinho, batendo para fora, à esquerda do goleiro William, só reposição de bola para a equipe do Joinville. De novo o lance para você, olha a chance. Efeita a TVN Esportes, nessa transmissão ao vivo para você. Liga Nacional de Futsal, vem para o ataque, Joinville, a batida para o gol, a defesa, de novo o Andrei. Duas vezes Andrei. Esses jogos que faltavam no mês de agosto, mas por incrível que pareça, o Andrei entrou e está dando conta do recado, está agarrando demais esse menino aí, que tem muito talento, tem um futuro promissor pela frente. E o segundo tempo começa em Venan Suárez. Vem de novo o Joinville chegando, tem a chance do segundo gol, aparece no meio. Diferentemente do primeiro, com os seus segundos quartetos, né? Olha o Joinville chegando, a batida para o gol e a defesa, mais uma do goleirão Andrei. Vai dormir com as mãos quentes hoje o Andrei. Você viu mais uma grande defesa, pode rever o lance. Vem para o ataque mais uma vez o time do Joinville. Olha, chegado e o Andrei de novo para a defesa. Vem de novo o Joinville. Olha o contra-ataque da Suéva, pode empatar o jogo, William. Jim tentou ganhar, perdeu, olha o contra-ataque, três contra um, olha a chance do segundo gol. Gol! É do Joinville! Olha só, o A Suéva foi para o ataque, estava gostando do jogo. O Joinville vem para o contra-ataque rápido. E a finalização, ali no meio do Andrei. De novo, olha por esse ângulo como foi a arrancada do Joinville e o passe do Xuxa. Andrei! Coloca lá dentro. É o segundo gol do Joinville. Andrei, dois para o Joinville. Zero para o A Suéva. Vem de novo a equipe do A Suéva. A tentativa, a batida para o gol e a defesa do William. Do goleiro para repor a bola com as mãos, continuou o Pedrinho. Pedrinho tocando atrás, começando com o Valdinho. Abertura na esquerda. Vem chegando, olha o gol aberto, vai pintar o terceiro. Olha o Cheguinho! De bola é tudo! Gol! É do Joinville, Dieguinho. A roubada de bola, o gol vazio. Ele foi, olhou para trás, deu uma olhadinha no retrovisor, não via ninguém. Tirou o pé do acelerador e só não entrou de bola e tudo porque foi humilde. Dieguinho, 3 a 0, Joinville. E o Morruga acabou de pedir um tempo e falava isso, batia nessa hora para trás. William recebendo a bola. Na esquerda trabalha com o Xuxa, voltou a batida para o gol! Gol! É do Joinville e Renatinho! O lançamento do William para o Xuxa, arrumou a bola para o Renatinho. Ele chegou, preparou, bateu, houve ainda o desvio. O gol contra do Ian Lucas. Olha ali a batida de novo por esse ângulo. Como chega batendo o Renatinho. tentou cortar, não foi o Ian, foi o Luiz. Que...